Nós estamos mandando hoje esse projeto para a Câmara de Vereadores de Carnaíba em matéria de urgência e nós estamos destinando esse dinheiro dos royalties, os 100 centros destinando para ser todos investidos na área de educação, exclusivamente na educação, ciências e tecnologias também. Isso é, acho que é a primeira prefeitura que está fazendo isso no estado de Pernambuco e nós estamos enviando hoje para a apreciação do vereador e tenho certeza, com a sensibilidade deles, tenho certeza que eles vão votar e vão aprovar esse projeto, porque é um crescimento significante. A Câmara de Carnaíba, nós no ano de 2011, nós recebemos em torno de 159 mil e com essa derrubada do veto, nós vamos receber a partir de 2013 aproximadamente 983 mil reais. Quase um milhão de reais. Quase um milhão de reais. Um aumento em torno de mais ou menos uns 600%. E nós queremos investir todo esse dinheiro na área de educação. E como é que surgiu essa iniciativa, Zé Mário? Isso já estava pensado antes do veto cair? Vocês já tinham discutido isso? Nós estávamos discutindo isso aí e na realidade a Carnaíba cresceu muito e principalmente na área de educação. Eu acho que tudo que a gente fizer, esses investimentos na área de educação, ainda é pouco. Mas dentro da nossa realidade, nós estamos destinando esse percentual todo a partir de 2013, pedindo a compreensão novamente dos vereadores para que a gente destine totalmente 100% na área de educação. Hoje tem sessão da Câmara lá? É, hoje tem sessão da Câmara, provavelmente às 11h30 para meio-dia, é a hora que os vereadores se reúnem. Muito bem. Boa notícia por um lado, dificuldades por outro. Conhece este área, metade distribuição de água em Carnaíba, prefeito? A dificuldade ainda continua, Nil. A gente ainda está... A água, as partes baixas estão... Está chegando um pouquinho ainda. Ainda, e nas partes mais altas, por parte da prefeitura, nós colocamos dois pipas para abastecer principalmente a área de Carnaíba Velha e o Alto Santa Luzia e aquelas regiões mais altas. E nós estamos pedindo a compreensão do povo, o momento é difícil, mas a parte nossa, como prefeito, como gestor, nós já estamos fazendo. Pois é, é realmente um quadro preocupante. Então,ário, eu quero agradecer a sua participação. Essa notícia, acredito, vai ter repercussão no Estado, porque, de fato, não tinha... Eu vi os prefeitos, em via de regra, comemorando esse acréscimo, mas é a primeira prefeitura da qual tem uma notícia que vai fazer. Vai ter esse destinamento, esse carimbo para esse recurso. E eu agradeço a sua participação no programa. Nil, eu só peço só mais um espaçozinho, só para dizer a todas as mulheres de Carnaíba que hoje, por volta das 5 horas da tarde, vai ter um evento de todas as secretarias lá na Praça de Eventos e nós vamos fazer uma confraternizaçãozinha. Poder público, juntamente com as mulheres de Carnaíba. E também convidar a população de Serra Branca para a inauguração da Praça de Serra Branca hoje, que, por sinal, ficou muito bonita. Hoje, com a presença do secretário executivo das cidades da Tia da Patriota, prefeito Zemário, secretários da Prefeitura e toda a população da Serra Branca e da região. Eu quero agradecer e, mais uma vez, parabenizar a todas as mulheres do nosso município. Um abraço no coração de todas. Muito obrigado.